E aí bomba E aí bomba E aí E aí E aí Só E aí 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 Olha lá, olha lá, olha lá Já perdi o time, mano, não matei ninguém, olha E aí, pegou ninguém, olha Pô, mas é tudo bem isso Embaixo ponte Lá no fundo do B E como é que ele volta? Pra que que ele volta? Puxa o hotel Só ele, né Mano, todo round o cara fica off no time Tem bomb Tem isso Tem um 1 B também Peguei 1 Cara eu não consigo jogar viado, estou preso Vou clicar C4, que doido aqui Depois eu ir Vai ser o jogo pão Vai ser o jogo pão Ainda só xingada ainda Não vai estar na ave de um Não vai estar na ave de mais um Pão de chingada, mudeu Olha no bia la cara, ta bem Isso ai Mas já ta lá em cima Então xingale e fui Já tem teu tio aqui no bia Eu to achando que tem um hotel não Eu sou maluco Meu Deus do Céu Bomb 1 Eu tenho um A Não ta bem Ele correu a espada Está procurando a conta de seus sonhos Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo Sandro Revendas tem a solução para você Com mais de 2 anos no mercado Trazendo o melhor atendimento E os melhores baús para os seus clientes Lembrando que você também tem a opção De estar utilizando a sua conta Como entrada em uma nova Então não perca mais tempo Vem no correto, o link ta ai na descrição Tá no jardinão Tá no jardinão 99 99 Vamos ai 99 de 1 ai não ta direita Mais um ali Quando você cria a conta Já vem AKM4 AWM G3 A gente vai jogar de M16 Dá um pãozinho PC básico Uma placa de vídeo boa Suficiente para rodar 7 Cara Crossfari depende mais de processador Uel Se você tiver um i3 Um i5 Já roda tranquilamente a 200 FPS Ativando todos os núcleos do teu processador A placa de vídeo Ela vai Ela vai manter teu FPS Tipo sem oscilar muito Quando tiver muito smoke no mapa Granada Essas coisas Entendeu? Só foi me travar meio pra isso Mara que morra ai Tu vai morrer mano Eu não vou te ajudar O cara Mata ai costa Nem Nem HP 2 Nossa como é que mata 94 do Elbert 3 1 do A2 O cara rushou B mano O cara ta point Deixa eu morrer Como é que existe isso Kazooia Vou passar a tela E Criar G1 Caragem 1 Caragem 1 Caragem 1 Vai Tu tem mesmo? Ta ai não hotel São os 2? São Porta a tela Está dentro da base cara Nem corole o guiado não meu não vou mais não Eu não encarole o guiado Não mano eu não voo mais não Agora é o print O que ele vai te atirando? Cara Ele me assustou Meu deus cara Fala dele Mais um lá para a base O que ele vai te atirando? Ele está indo na base do antigo Mas tu não está indo de faca não Base nossa Ué é cara Ué Matei o A Tossego 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 o B Você tem um tesão de B né Sei lá O gato respawn Ué Nem o olho de água Impressione Você não é o nosso Pai Ai eu Nossa A esquerda e direita Não Minha Gokal morrer tá Tem mais um Tem mais um Fio 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 Time É não É funzivel Jogião jogando É muito Bão Facile Fam Var A Esse A não da certo Para mim mano ja novamente Você que é desesperado Tem que dar pulinha Peguei Info Primeiro D há Deve estar miado O cara rajou um pente desse borde Olha ele aqui Isso aqui belada Pega a move? Nossa mas Agora é saída aqui G&J tá olhando base Meia na ela Tá na tela dele Muita gente ainda não sabe mas a Portal dos Créditos é a loja com zp mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de zp com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente por um pin totalmente gratuito Para de perder tempo Corre na Portal O link tá aí na descrição Do normal o que eu achei MS maio Muita coisa Smokin' Bomb! Smokin' Bomb! Fio na caixa! Vou pegar os dois. Mais um esquerdo. 99. A GMS e Maia. Tem erro de um filtro de qualidade. Tem um mei aqui. Dois conectei. Janela 99 Ah, ele matou um Isso é um milagre divino Nem ele tá acreditando, ó Você viu? Caralho Como é que eu consegui matar um Nem ele acredito que ele matou um Ele tá com uma arma que é uma submetralhadora Marcando janela O cara do time se mexe e se mexe O que eu faço agora? Caralho, viado Nossa, ele tá muito no volante Ele não queriam subir ali na Joastec Olha Ele é uma paisagem Matambulir Foda-se, vai Foda-se, é isso Tô jogando jogo de história, mano Preciando a paisagem Caralho, viado Mano, quem será que ensinou esse moleque Estar tá ranqueado, mano? Ainda deve ser velho, não Não é possível E aí, morrendo o Paca Ó o cara lá Opa Ó, o Maio mata, mano Relaxa Quem cegou o Maio? Deixa eu ver atrás ainda, cara Não deixa com um Ele morreu com 97 Zé, tá de alco Zé, tá de alco Pico 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 Laranja Fala! A cara tá tirando, né? E janela! Ah, eu chego! Vai da janela! É o laranja! o cara não para de pisar cara ele tá atirando a seca vai morrer vai morrer foda-se Deus da p*** ai fala dele ah o cara lá mano ah é o cara aqui ai que difícil ai só joga com a lana batei um ar cadê ele ta indo um ar mesmo e vai até o c*** para o cara caber ah 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 Tem um doido aqui Aqui no baixo tomo Esse é o c**o moleque tá c**o Tchau